Música 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 O que é que ele tem que sair? Agora neste aparelho. Obrigado. 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 Oi. Daqui a pouco pega, daqui a pouco pega lá pra mim. Obrigado. 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 Se different here, oh sinG don now. We got real here? Hello, brother. Obrigado. E aí, Edir? Vai cá. Fala, parazinha! Obrigado. Não foi dormir, não. Não foi dormir, não. Aí. Pega mais dão. Tirou o recanto. Vai, carinha nele. Vai, chega. Bora, bora. Bó. Fica um pouco em copo. Fica um pouco. Fica um pouco em copo. Fica um pouco em copo. Fica um pouco em copo. Obrigado. 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 Obrigado.